Alô pessoal, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo pra você. Não percam, nos próximos dias, uma pessoa especial vai estar na live do JC. E com vocês, ele, o próprio. Em breve, aqui no JC, em uma live surpresa pra você. Bye! Oi, malandrão, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Me apresentando, eu sou o Danilo. Sou carioca. O bagulho aqui vai ser esse, tá ligado? Defendo o que eu tiver que defender, xingo o que eu tiver que xingar. Tá ligado? Se eu ver alguém falando merda, eu vou falar merda também. E esse é o meu formato. Não vou mudar essa porra, não. Não adianta vir aqui xingar, falar pra eu diminuir, porque eu não vou diminuir, tá ligado? Se quer canal de frutinha, tu procura um canal de frutinha. Eu também não vou ficar passando informação minha, muita informação minha, tá ligado? O que eu passo, tá aqui nos vídeos. O que eu quiser passar, eu vou passar. Já fui editor de vídeo, eu sei editar vídeo, mas o que eu vou fazer vai ser isso aqui. Gravar com o meu celular e o máximo de edição que eu vou botar nessa porra vai ser o que eu puder fazer com o meu celular, tá ligado? E antes de eu vir, eu estudei mais de três anos, tudo, tudo sobre os Estados Unidos. E aqui estou eu, tá ligado? E aqui estou eu, tá ligado?